I-V-O-M-I-V We do it, do it, do it So I count it Do it, do it, do it So I got it Do it, do it, do it So I'm coming Giving you all you want and more Giving you every piece of me A better one if I can't afford I just want you to love for free Can't you see that? E ela pede joia cara porque o nosso bonde tem Você anda dentro da áudio e quer fazer o seu Você gosta no mais novo Te leva pra gastar ainda de um monte gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer fuder de novo, de novo I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride I wanna ride, 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 I wanna ride It's good, are you ready? Okay, let's go I wanna ride, 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 I Tchau, tchau, tchau A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA